Bom dia galera do Camelotrip Salve galera do Camelotrip, beleza? Hoje a gente tá aqui em Alagoas, eu rodei aqui nas dunas do Pontal do Peba Também conhecida como Foz do São Francisco, Dunas do São Francisco Tudo esse negócio aí é um monte de areia, é muito louco E se liga como que tá sendo esse rolo A gente tá caminhando do Rio São Francisco Que hoje o passeio vai ser na divisa do rio com o mar E agora eu falo que vale bastante a pena, agora é a primeira parada A viagem dura mais ou menos um maior e quarenta E a gente fez uma parada aqui na rodovia pra esticar as pernas E quem quiser tomar um café, alguma coisa E vamos ver como que vai ser isso daí hoje Tá muito calor, nem o ar-condicionado eu tava aguentando Lá dentro tá quente, mesmo com o ar-condicionado Agora eu vou entrar aqui na loja de conveniência Vou colocar minha máscara Acho que vou tomar um surro, feitiço, porque é calor mais E agora eu vou entrar aqui na roda E agora eu vou entrar aqui na roda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o monstro, olha lá. Então, galera, uma observação legal daqui é que as dunas são bem baixas. Dá pra qualquer pessoa vir sem se cansar muito. Tipo, é bem tranquilo de andar. É mais a questão do calor mesmo, que é quente e não tem como. Se você vem pra dona, você já tem que estar preparado pro calor, pro sol. Em comparação, por exemplo, a Florianópolis, aqui é muito mais de boa. Tipo, Florianópolis tem umas dunas muito grandes. A sensação de lá é muito de deserto. Aqui é uma sensação desértica, mas você não chega a se sentir tipo no deserto mesmo, sabe? E quando você pega um lugar muito aberto, assim, tipo, muito vazio, parece que dá uma sensação de liberdade muito grande. Então, mano, vale muito a pena vir. E eu vou mostrar a foto pra vocês aí, vou colocá-la aqui. E também vai estar lá no meu Instagram, então não deixa de acessar o Instagram, que vai estar aqui na descrição também. Guilherme Miloc, bem simples. Eu tô chegando aqui na praia, vou mostrar um pouco da praia pra vocês. Não é própria pra banho, nem correnteza. Daqui já dá pra ver a correnteza forte que vai vindo e jogando direto pro rio. Eu vou até ali na areia. Aqui, bem em frente da praia, tem mais cinco coqueirinhas, bem pequenininhas, muito louco. Aqui, a água já é gelada, mano. Gelada por causa do rio. E muita corrente, dá pra ver, tipo, de lado, Marcos. A rocha. Levanta, levanta. O céu decidiu deixar o espaço só pro sol. Em volta tá cheio de nuvem. Tá o calor da gota. Eita, calor da gota. Agora, depois daquele deserto todo, é hora de dar uma refrescada aqui, entrar em água doce. Famoso Rio São Francisco. Tem mais uns 30 minutos, aí a gente vai pegar aí no barco e direcionar pro tão esperado almoço. Tchau. 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 E olha eu aqui de novo finalizando no hotel, porque o rolê acabou muito rápido Tinha bastante comida, o peixe tinha muita espinha, eu tenho que deixar isso bem registrado A viagem dura quase 3 horas, tem 2 horas e meia, 3 horas, é bastante longa a viagem Bom que dá pra dormir, aí agora dormiu, o Vinicius ali tá ligadão O passeio tem um valor de 130 reais o transporte, o barco e o almoço incluso Então vale muito a pena, pra quem gosta desse tipo de rolê vale muito a pena conhecer O guia ele explica bastante, ele fala bastante sobre toda a área lá, é bem interessante Eu não costumo ficar ouvindo essas partes, só que o que ele falou é muito da hora Ele explica da questão dos peixes, da maré, como funciona o ecossistema todo ali Então é bem legal, bem interessante, vale bastante a pena Você fica entretido praticamente a viagem inteira Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês venham visitar, porque eu gostei muito Não esquece de se inscrever, de deixar um comentário De mandar pra aquele teu amigo, pra aquela tua amiga que curte esse tipo de conteúdo E até o próximo vídeo